Oi gente, tudo bem com vocês? Ei você, você e eu aqui ó, juntinhos e eu vou tirar a máscara porque aqui só tá eu e minha irmã, então eu vou tirar essa máscara. Ai, vou botar ela aqui embaixo, deixa ela aqui. Gente, eu estou aqui na casa onde meus pais moraram e tá vazia, né? Que vocês viram nos outros vídeos que eu fiz da mudança, né? Que fizemos depois que papai se foi. E aí nós viemos aqui dar uma visitada, eu falei, quer saber, eu vou gravar, porque daí fica guardado pra mim e eu mostro pra vocês como aqui era a casa. Então vamos acompanhar, vamos ver? Tá sujinho, gente, tá com pó. A Vanilda tá vindo limpar uma vez por mês aqui, mas já viu, né? Poluição, folha, sempre tem. Então, vambora que eu vou mostrar pra vocês como é que tá a casa. Como é que era a casa, né? Gente, aqui é a frente da casa, ó, aquela chaminé que é da lareira que tem na sala. Eu costumava colocar papel, papel, Papai Noel, Papai Noel lá em cima de plástico, iluminava e ficava tão bonito. A gente chegou a enfeitar essa casa com muitas luzes de Natal, porque eu achava ela, assim, um estilo bonito, sabe? De enfeitar a casa. Então, eu, meu pai, minha mãe, a gente gosta muito de, gostava, né? Muito de luzinhas, ainda gosto, né? Então, eu enfeitava bastante. A mamãe falava assim, ah, põe bastante luzinha na casa e a gente colocava bastante luz na casa. Eu cheguei a postar, acho que a luz, as luzinhas todas em volta da casa. Acho que eu cheguei um dia a postar, não me lembro, mas eu acho que sim. Olha, gente, aqui, aqui a gente vai entrando aqui na casa. Aqui tem a porta, que é da sala, né? Nós vamos entrar aqui pelo corredor. Aqui ainda tinha minha cachorra, Luna. Eu tinha uma pastora alemã com a Kita. Coisa mais linda, gente. Olha lá, gente, o vizinho ali, ó, da frente também tá vendendo a casa. Olha lá. Essa pandemia levou muita gente, muitos amigos, parentes, é uma merda. Olha aqui. Aqui, entrando aqui já é, ó, a janela da copa. Lá em cima é a janela do sótão. Na verdade, gente, quando foi comprada essa casa, eu vou começar aqui por fora, pra vocês verem. Aqui, ó, entra pela copa. Aqui a cozinha, a janela da cozinha. Quando foi comprada essa casa, foi pensando nos meus pais, né? Na minha mãe, principalmente, que queriam uma casa terra, né? Que não tivesse escada e que ela fosse, assim, bem, assim, espaçosa pra ela, né? Aqui, ó. Então, aqui no fundo tem a lavanderia. Ó. Tem os paninhos de limpeza, porque a Vanilda tá vindo aqui, né? Limpar a casa, pra casa não ficar abandonada. Aqui tem o banheirinho aqui no fundo. Ó. Oiê! Aqui tem o banheirinho, tem o chuveiro. A casa não era assim, ela foi reformada, toda reformada. Aqui é um quartinho. Esse aqui era o quartinho que o papai tinha, as ferramentas dele aqui nessa parte. Ele tinha uma bancada que ele gostava de mexer com coisas de madeira. Então, tinha uma bancada aqui, um armário aqui com as coisas dele. Aqui tinha uma sapateira. Então, aqui era o quartinho da... Tipo o quartinho da bagunça. Ali foi por onde eu entrei. Aqui a janela de um quarto, janela do outro. Vindo aqui pro fundo tem uma cozinha. Que aquela cozinha... Essa cozinha, gente, era pra cozinhar. Aqui tinha o fogão, a churrasqueira, né? Que a gente nem usava, tá fechado. Os armários. Aqui tinha a geladeira. Aqui uma mesa. Porque, na verdade, a gente vinha almoçar aqui atrás. Era muito difícil. A gente almoçava lá dentro quando tava chovendo, quando era mais difícil pra vir aqui. Mas a gente almoçava mais aqui no fundo. Aqui tá fechado. Eu mostro pela janela. Vocês estão vendo que tem uma janela? Olha lá, ó. Então, eu mostro. Era um quintalzinho que tem aqui atrás. Então, aqui era o espaço daqui do fundo, ó. A gente gostava de almoçar aqui atrás porque parecia que a gente tava comendo fora, sabe? Era muito gostoso. Agora eu vou lá pro fundo. Aqui é a janela do banheiro da suíte. Colocamos essa porta de vidro, gente, ó. Que daí fechava aqui, ó. Ficava aqui, ó. Fechadinha. Ao teto, a gente colocou aquela que abre e fecha. Então, ventila bastante aqui, ó. Então, vamos lá. Abrindo aqui o corredor. Aqui, essa parte foi colocada, ó. Pro papai fazer as ginásticas dele, né? As caminhadas. Então, ele segurava nessa barra. Essa aqui é a janela da suíte. Então, o papai ficava aqui. Andando pra lá e pra cá. Exercitando, né? Pra... Pras pernas, pro braço. Aqui nós estamos entrando na copa. Olha a copa. Aqui a janela. Ali tinha uma televisão. Aqui, essa mesa. Gente, essa mesa aqui, eu pintei, ó. Nós pedimos pra fazer esse tampão. Porque essa mesa é muito grande. Então, se você colocar comida aqui, a pessoa tem que levantar pra pegar comida lá, né? É muito estranho. Então, nós pedimos pra fazer essa roda. Então, a gente colocava as travessas todas aqui, né? E os pratos aqui em volta. A pessoa ia rodando, ia pegando a comida. Esse aqui foi muito bom. Muito legal. Esse aqui é um truque. Porque tem uma mesa grande assim, ó. Pra fazer, porque daí não atrapalha na hora de pegar comida, né? Aqui a cozinha. Essa cozinha aqui, gente, era mais... Pra fazer o café da manhã, sabe? Não era pra cozinhar. E muito pouco foi, assim, feito comida aqui. Era mais só um café mesmo. Aqui tinha um forninho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui os armários. Os armários. Ficaram todos os armários aqui. Agora, vamos pra sala. Aqui, a gente chega na sala. Ó, aqui ela é a porta de entrada. Aí, vem aqui. Aqui, como a sala é comprida, gente. Deixa eu filmar. Dessa forma. Então, ela tem um degrauzinho aqui, ó. Nesta parte. Então, daqui pra cá, era a sala da lareira. Ó. Tem um degrau bem aqui, ó. Também, ó. Bem aqui, ó. Um degrauzinho. Então, aqui tinha uma mesinha. O sofá de frente pra lareira. Então, aqui era a sala da lareira. Então, salinha aqui. Aqui, um barzinho. Ó. Aqui tinha um barzinho. Ó. Já filmei fazendo bebidas. Acho que pro dia dos namorados. Aqui, ó. Filmei aqui em cima fazendo. Ó, a bebida. Pro dia dos namorados. E aqui, essa sala era a sala de televisão. Então, a televisão ficava aqui. Né? Um móvel pequeno aqui. E o sofá de frente pra cá. Então, ficava um sofá de frente pra lá. E outro pra cá. Então, ficava um sofá de costas pro outro aqui. E aqui era a sala de televisão. Ó. Ah, essa aqui, gente. Essa aqui a gente colocou esses panos. Como a gente não tá vindo muito aqui, gente. Então, a gente tem medo que chove muito forte. E entre água pelas janelas. Então, nós colocamos esses tecidos aqui pra não molhar. Aqui no verão é uma delícia sentar, porque é geladinho. Então, abre as janelas, senta aqui. Uma delícia. Vamos subir? E como eu falei pra vocês, o que a gente queria era uma casa sem escadas. Só que tem um sótão aqui. Então, tem um sótão. A gente falou, sótão é legal pra guardar as coisas. Então, vamos subir? Então, essa escada caracol. Toma cuidado. Né? Aí, chegando aqui em cima. Ó. Deixa eu acender as luzes. Acende. Aqui. Ali é onde tem a caixa d'água. Né? As coisas ali. E aqui é o sótão, gente. Olha aqui. Aqui tem um degrauzinho que tem que tomar cuidado. Então, aqui era o escritório. Minha irmã acabou fazendo aqui de escritório. Então, tinha essa estante. Tem, né? Essa estante. Aqui a mesinha. As prateleiras. Aqui ela tinha um aparelho de som. Mantenha essas janelas pra iluminar bastante aqui. Esse canto aqui a gente guardava as malas de viagem. Estava cheio de malas de viagem aqui. Aqui. Ó. Então, aqui. Olha que lindo, gente. Olha o teto. Esse sótão foi apaixonante, assim. Esse sótão tava prontinho. Quando compramos a casa, tava aqui. Prontinho. Olha. E essa porta aqui é bom porque é um quartinho, gente. Essa porta aqui é um quartinho que você guarda. Se você tiver cimento, você guarda cimento. Se você tiver rede, cadeiras de festa que você não usa. É grande aqui o espaço. Eu não vou tentar abrir não, gente. Porque senão eu não vou. Ó. Tô tentando olhar ali. É. Eu não vou conseguir fechar. Então, eu não vou nem abrir. Mas é grande o espaço ali em cima. O espaço que tem aqui é o espaço que tem lá da sala. Então, tem todo esse espaço aqui e a largura que chega lá da sala. Então, tem bastante espaço pra guardar as cores. Agora, esse aqui é o sato. Deixa eu desligar. Olha só. Vamos descer agora. Esse aqui, ó. Tem uma... Ah, eu não sei como é que chama. Tem um telhadinho de vidro aqui, ó. Pra iluminar bastante aqui, ó. Agora, vamos descer as escadas. Tá no banheiro, Lili? Ai, Deus me livre. Barata. Essa aqui é a janela do banheiro. Tá viva, Lili? Santa Maria. Desceu aqui, ó. Aqui, a gente guardava a escada. Essa porta aqui é a porta que vai pro santo, ó. Então, tem a porta aqui. Vai pro santo. Aqui as coisas da lareira. Gente, eu enfeitava assim todinha aqui, ó. De coisa de Papai Noel. E montava uma árvore enorme aqui, ó. De Natal. Ai, que delícia. Foi um momento muito, assim, marcantes e gostosos que nós passamos nessa casa. Na época de Copa, eu chamava um monte de gente e vinha a gente fazer aquele café da tarde. Aqui é, tá aberto, gente, pra arejar, né? Aqui é o corredor. Aqui tem esse armário. Pra direita tem o banheiro. Tem o banheiro. Ali, ó. É a janelinha que dá pra escada caracol, ó. Aqui tem o banheiro. Vem, tô pra cá. Olha isso aqui, gente. Essa corujinha. Ai, era lá no Baeta, que tinha uma loja. Eu não sei nem onde foi pra essa loja. Que eles tinham. Você pedia. Eles faziam, né? Eles criavam o desenho que você queria. Eles criavam e faziam pra você. Aqui, ó. E a gente... Eles que vieram colocar. Foi muito legal. Essas corujinhas deu outro ar, né? Esse primeiro quarto aqui era o quarto da Pâmela. Porque logo que foi comprada essa casa, minha mãe falou que era um quarto pra Pâmela. Já viu a neta, né? Gente, ó. Esse quarto dá naquele quintalzinho que eu falei pra vocês, ó. Que a porta de vidro tava fechada. Eu falei o filme do quarto. Então, tem um pequeno quintalzinho aqui, ó. Que, na verdade, a parte que era pra ser quintal foi feita... Lá a cozinha e a lavanderia, né? Ó. Aqui era o quarto da Pâmela. Quando ela queria vir aqui dormir na casa da avó e do avô. Aqui era o quarto dela. Saindo daqui... E meu também, né? Quando eu vinha dormir aqui, eu dormia no quarto da Pâmela. Eu dormia as duas aqui. Ó. Esse aqui era o quarto da minha irmã. Esse quarto da... Ó. É a cozinha lá no fundo, ó. Então, os armários todos ficaram aqui, né? Porque foram feitos pra ficar aqui, na verdade, né, gente? O espaço. Então, ó. Os armários todos aqui. Olha lá. Da janela. O quartinho do papai. Olha lá no fundo, ó. Olhando aqui da janela. Olha aqui, ó. Olha lá. Da cozinha. Olha lá. O teto aqui. Não mostrei pra vocês, né? Todo de madeira, ó. Esse espaço aqui. Agora vamos pro quarto da Mames e do Papis. Ai, aqui tinha, gente, um espelho grande com um aparador. Lindo. Que agora tá lá no apartamento, lá da minha irmã. Aqui, ó. Quarto dos meus pais. Aqui. Aqui tinha TV. Aquele lá é o banheirinho lá do fundo, ó. É a parte lá do fundo. Aqui ficava a cama deles. Aqui, ó. Guarda-roupa. Tem que deixar tudo aberto, né? Porque aqui é muito úmido, né, gente? Aquela janelinha pra vocês, ó. Que eu falei que dava aqui, ó. No closet. Aqui, ó. Banheiro. Esse aqui era o banheiro de Papis e Mames. Ó, aqui. Aqui era o banheiro. Esse negócio aqui, gente, é que tava colocado o aquecedor. Quando fazia muito frio, ligava o aquecedor pra eles tomar banho quentinho. Né? Porque quando faz frio aqui, faz frio, hein? Pelo amor. Então. E aqui era o cortinho deles. Olha, gente. Isso aí é pra cá, ó. Quarto da minha irmã. Quarto da minha filha. E o corredor. E esse aqui é o quarto, gente, ó. Que eu mostrei pra vocês. Saindo aqui, já dá, ó. Na copa. E na cozinha. E sai lá fora. Olha isso, gente. Olha que gostosa. A casa é muito gostosa. A casa é muito boa. Olha. Eles saíram de uma casa. Essa aqui não foi a primeira casa deles. Eles saíram de uma casa que ficava numa avenida. Muito movimentada. E vieram pra esse lugar que você só escuta a passarinha cantando. Escuta a passarinha. É muito difícil passar carro, ó. Os carros que passam aqui são carros... Que... De pessoas realmente que moram nessa rua. Olha essa caixa do correio. Tão fofo, gente. Olha. Achava linda essa caixa. Olha. Caixinha do correio. Então é isso, gente. Olha. Abei o window. Ai, eu amava essa janela. Aqui tinha um banco, ó. Meu pai e minha mãe gostavam de ficar sentados aqui nesse banco. Vendo a rua. Olhando a rua. Ali é lindo, gente. Olha que lindas árvores ali, ó. Como é que chama aquelas árvores lá mesmo? Esqueci. Eucalipto. Ah, lembrei. Os eucaliptos. Olha que lindo. Muito gostoso. E é isso, gente. Vocês fizeram um tour pela casa. Não é bom? Porque a gente vai ter uma lembrança da casa. Eu vou ter uma lembrança e vocês vão ver como é que era a casa, né? E é isso. Eu mostrei aquelas coisas lá em cima do portão. Acho que nem mostrei. Olha lá. Eu lembro que eu fui com o meu pai comprar essas coisinhas aqui. Essas coisinhas aqui, ó. Ai. Aqui. Essas. Parece umas... Não é a amêndoa que fala isso aqui, gente? Nozes? É. Eu fui com o meu pai comprar essas nozes. Então tá. São lembranças, né? São lembranças de momentos que a gente teve aqui. E eu quis guardar. E aproveitei pra mostrar pra vocês. Tá bom? Então tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Tchau.